Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da igreja Pão da Vida, com sede em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quero cumprimentar você com carinho, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E para início eu quero lhe fazer um pedido em nome de Jesus, para que você compartilhe esta oração da manhã, levando a muitas vidas. Compartilhe pelo menos com 10 pessoas e Deus irá lhe retribuir. Uma das mensagens de Jesus Cristo foi, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós hoje, pela internet, temos essa possibilidade de fazermos a obra de Deus, fazermos aquilo que agrada ao coração de Deus. Portanto, conto com você para fazer essa obra maravilhosa. Quero falar sobre ansiedade, sobre chamar Jesus para participar de nossas vidas. Citar alguns fatos bíblicos, falar para você do quanto é importante termos Deus presente em nossas vidas. A ansiedade parece ser um dos grandes problemas da sociedade atual. Ter um pouco de ansiedade é natural e ajuda a identificar situações perigosas. Dizer que você vai viver sem ansiedade nenhuma, isso é utopia. Não é verdade. Mas viver sempre ansioso, isso é sério. E precisa ser combatido por uma questão de saúde. Se você ama Jesus Cristo, a sua ansiedade tem solução. Que bom, né? A promessa da vida eterna muda muito a perspectiva sobre os problemas terrenos. A Bíblia também dá vários conselhos práticos para controlar a ansiedade no nosso dia a dia. Veja, por exemplo, o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz Não ande ansiosos por coisa alguma, mas sem tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A Bíblia manda que a gente, no momento de ansiedade, no momento de tristeza, fale com Deus. Entregue para Deus. Você não precisa lutar sozinho. Quando você sente ansiedade apertando o seu coração, ore a Deus. Ele tem a paz que você precisa. Conte para Deus o que está sentindo e peça ajuda, que Ele vai te ajudar. A palavra de Deus fala sobre entregar a ansiedade a Deus. 1 Pedro 5, 7 diz Não deixe que a ansiedade lhe esmague, pegue na ansiedade e dê graças a Deus. Deus é mais forte. Deus consegue nos ajudar a passar por cima de todas essas situações e resolver os nossos problemas. Sempre que a ansiedade aparecer, a escolha dá o fardo para Deus. Jesus Cristo disse, vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. No Salmo 56, 3 diz Muita ansiedade vem porque sentimos que tudo depende de nós e que ninguém vai nos ajudar. Mas se você ama Jesus Cristo, Ele está com você. Confie nele. Jesus é maior do que todos os nossos problemas. Com Ele nós não precisamos ter medo do futuro. Ele vai cuidar de cada um de nós e vai estar conosco em todos os momentos de medo. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime. Deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Não se isole. Devemos procurar ser bondosas com palavras de encorajamento. Deixar que os pensamentos nossos sejam positivos. Quantas pessoas precisam estar conosco exatamente para termos a direção de Deus em nossas vidas. Eu pergunto a você, você já ouviu a voz de Deus hoje? Mas se você responder não, eu estou dizendo, estou falando aqui. Da palavra dEle, é a voz dEle falando com você. A palavra de Deus diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que é nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. Isso é palavra de Deus, é direção de Deus para as nossas vidas. E nós estamos na direção de Deus. E devemos desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus já deu a maior prova do seu amor por nós. Ele entregou seu Filho Jesus. O resultado dessa prova de amor nos libertou do pecado e da morte. Não há amor maior do que este. Dar o seu próprio Filho em favor de nós. A palavra do Senhor, ela é vitoriosa. Por isso não temos que ter medo. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Isaías 41, 10. Deus lhe fortalece, lhe sustenta todos os dias da sua vida. Por isso, ainda que surjam montanhas de problemas, não tenha medo. Deus está com você. Siga com fé. Em qualquer circunstância, Ele pode nos ajudar. Entregue tudo em suas mãos poderosas. Deus pode todas as coisas. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele os exalte em tempo devido, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Nós devemos amar o nosso Senhor todos os dias de nossas vidas. Nos entregar para Ele. Falarmos que nós não podemos viver sem Ele. Dizer, Deus, nós precisamos do Senhor. Nós não temos condições, Deus, de lutarmos sozinhos. Nós precisamos do Teu apoio, da proteção dos Teus anjos. Precisamos dos Teus cuidados. Deus, socorre-nos. Pedro, no mar da Galileia, quando caminhava em direção a Jesus Cristo, e as águas começaram a causar medo nele, e ele submergiu. Ele gritou, Senhor, socorre-me. E Jesus colocou a mão estendida, pegou na mão dele, levantou, colocou-lhe novamente sobre as águas e disse, Pedro, por que duvidaste-se? Ele estava dizendo, por que você não continuou caminhando olhando para mim, Pedro? Ele estava dizendo, se você tivesse continuado olhando para mim, você tinha passado por cima de toda essa turbulência, desse mar, essa tempestade, não iria fazer você submergir. Nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos dá a direção certa a seguir. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro 5,8. O campo de batalha do diabo é na nossa mente, porque é fruto da nossa mente a nossa vitória ou a nossa derrota. Nós somos aquilo que imaginamos ser. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar entregues a ele, e ele vai nos devorar. Mas nós temos um Deus. Nós temos esse inimigo que quer nos destruir, o diabo. Mas nós temos um Deus que é forte, e que nunca perdeu uma batalha. O que nós precisamos é resistirmos. Temos coragem de enfrentar as lutas da vida, sem perder a batalha. Sabe por quê? Porque quando Deus está na batalha, nós vamos sair vencedores. Não tem como sair derrotado, não. Com Deus à frente. Amados, a ansiedade, ela envolve inquietação, irritabilidade, preocupação. Uma pessoa ansiosa, ela vai ter problemas na família, com as pessoas que ela ama. Nós vivemos num mundo cheio de incertezas, por isso qualquer um de nós pode ter crises de ansiedade. O rei Davi, ele escreveu, até quando terei ansiedade, preocupações, tristezas no meu coração, terei todo dia. Salmo 13, versículo 2. O que ajudou Davi a lidar com a ansiedade? Ele abriu seu coração a Deus. Ele estava orando, confiando plenamente no amor de Deus. Salmo 13, versículo 5. E Salmo 62, versículo 8. De fato, Deus quer que falemos com ele sobre nossas preocupações. Isso vai nos trazer alívio. A Bíblia diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É a palavra de Deus. Fazer algo para quem amamos pode diminuir a nossa ansiedade. Além disso, muitas vezes podemos fazer alguma coisa para diminuir a ansiedade das outras pessoas. Por exemplo, quando o escritor bíblico Paulo sentia ansiedade por todas as congregações que ele abria, ele se esforçava para consolar e ajudar aqueles com quem estava preocupado. Esse tipo de ansiedade tinha um lado positivo, visto que o motivava a ajudar outras pessoas. Isso também pode acontecer conosco. Mas o contrário disso, é não nos preocuparmos com os outros. Indicaria falta de amor sincero. Filipenses 2, 4 diz, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. O que você pode fazer se estiver ansioso demais? Nada. Algumas pessoas podem deixar as pessoas ansiosas. Sabe por quê? Lembrando erros do passado. Isso é muito comum na vida do crente. Muitas vezes estamos felizes com Deus. E alguém chega e fala, rapaz, você já bebeu muito, hein? Rapaz, você já fez isso, já fez aquilo. O diabo usando aquela pessoa para tentar nos lembrar o mundo de pecado que vivíamos. Mas isso não se preocupe, não. Que bom que você diga realmente, mas graças a Deus Jesus me salvou e me perdoou. As preocupações como erros do passado podem causar ansiedade, mas não deixe que isso aconteça, transforme isso num testemunho vivo. Outra coisa que causa muita ansiedade é as incertezas sobre o futuro. Nunca devemos ficar ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades, diz Jesus em Mateus 26, a partir do versículo 5. O que ele quis dizer? Tente resolver os problemas de hoje. Não piora a situação, ajuntando as preocupações de hoje com as de amanhã. Isso pode impedi-lo de pensar com clareza e pode levá-lo a tomar decisões precipitadas. Lembre-se também que muitas coisas nem sempre acontecem como imaginamos. Preocupação com o lado financeiro. Um homem sábio orou certa vez, dizendo, não me deis pobreza nem riqueza. Ele procurou ter contentamento, um sentimento que tem a aprovação de Deus. Como está em Hebreus 13, lemos que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fique satisfeito com as coisas que tem, pois Deus disse, eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. O dinheiro pode falhar, muitas vezes falha, falta, mas Deus nunca irá nos decepcionar. Quem confia nele e leva uma vida simples, será feliz. O Salmo 37, 25 diz, eu nunca vi um justo abandonado, nem os seus filhos mendigando pão. Isso é palavra do Senhor para as nossas vidas, é direção de Deus. Não se preocupe com a sua família demais, trabalhe, ore, louve e Deus cuidará de você e dos seus. Deus, essa é uma grande verdade da Bíblia que nós não podemos esquecer. Deus cuidará de cada um de nós. Viva cada dia de uma vez e viva ciente de que Jesus Cristo cuida de você, porque Ele é Deus. Vamos orar, queridos? Maravilhoso Pai e Santo Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor estenda a sua mão santa e poderosa sobre nossas vidas. Deus, que o Senhor coloque, Deus, o nosso coração na Tua presença. Que o nosso coração, Deus, seja cheio do Teu Santo Espírito, Deus. Tu és o ar que nós respiramos, o alimento que nos alimenta, Deus. Deus, Pai, eu quero apresentar os corações ansiosos. Teus filhos e filhas, Deus, que sofrem, sofrem, Senhor, sem saber o que fazer. Por isso eu venho pedir, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, alcançá-los com a Tua misericórdia, com o Teu amor, enchê-los da Tua bondade que é infinita e dá a Teus filhos e filhas a direção a ser seguida. Ampara, Deus, Teus filhos, consola o coração dos aflitos, consola o coração daqueles que perderam seus entes queridos, consola o coração da mulher abandonada, Deus, visita agora, Pai querido. Visita agora, Senhor, a mãe que recebe, Senhor, em gratidão, a esposa que recebe em gratidão. Fala, meu Deus, a esses corações, dizendo que Tu és o Deus que observa tudo isso e que tem anotado, Senhor, no livro da vida, Pai. Todo o sofrimento do Teu povo, por isso nós clamamos e pedimos a Sua atenção, Pai. Livra-nos, dirige-nos, ensina-nos a fazer a Tua obra, Pai. Abençoa, Deus, os casais, estende a Tua mão, Deus, sobre a vida dos casais, neste dia dos namorados, Deus. Nós pedimos a Tua providência para aqueles que eram namorados, eram apaixonados e agora estão vendo tudo se acabando, Pai. Restitui esse amor, Deus. Visita esses corações, Pai, e os une novamente no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Pai, nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os Teus filhos e filhas, Deus. Cuida da saúde daqueles que estão com Covid. Cuida dos enfermos que estão, Senhor, com as mais diversas enfermidades, porque somente o Senhor pode curar. Nós sabemos que o Senhor tem prazer em casa. Faz-me, Pai, para a glória do Teu amor. Amém. Amados irmãos, muito obrigado. Mais uma vez, quero pedir que compartilhe, meus amigos, este vídeo e esta oração da manhã, com pelo menos mais dez pessoas. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Se inscreva no canal do Pastor Chico Chagas. Arranje mais escritos, faça a obra. Nós estamos pregando a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. E você se torna um missionário, uma missionária, quando faz esta obra junto conosco. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Amém.